Agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional. Eu quero avisá-los que o nosso querido Coringa está dodói, Coringa do Amazonas, está dodói. Ele não para de rir há 24 horas, a doença agora atacou mesmo. 24 horas que ele não para de sorrir e as pessoas acham que não é. Ele é doentinho mesmo. E eu vou pedir daqui a pouquinho que a gente ligue para ele, para dar um ok, né? Dá uma força, né? Os colegas de trabalho. Então daqui a pouquinho vamos ligar para ele, tá, pessoal? Para a gente ver como é que ele está. O TP aqui já sumiu, tá, meu lindo? Obrigado. Eu vou para isso aqui. Você vai ligar agora? Vai? Espera um pouquinho. Essa imagem era para ser mostrada, era para ser gravada. Ele ligou agora o cronômetro, vamos lá. Só um pouquinho, pessoal. Ele ligou o cronômetro. Agora falta só o TP, meu filho. Isso. É aquela outra tomada. Chegou! A salva de fã. Sensacional, Brasil. Sensacional. Acunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Vem, Nino. Vamos inaugurar logo, bora. Em Teresila, no Piauí, após a fuga de sete detentos de uma penitenciária, um dos fugitivos morreu. Durante o confronto com a polícia, outros dois criminosos foram alvejados. Um deles foi para o hospital e o segundo conseguiu fugir. Francisco Filho, conta essa notícia maravilhosa. Vamos começar. Muito obrigado, Francisco. Olha, um já está no cemitério. Dois, no bico do urubu. No hospital, no hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você morrendo a sorrir. E seus sorrisos aos poucos se desfazendo. E aos poucos eu vi você morrendo. Indo para o inferno, seu infeliz. Que poesia linda, não é? Criei agora sozinho. Isso aqui não é a criatividade que mamãe me deu? Lembrando que dia 27 você tem algo para fazer? Não? Já que está perdido mesmo o sábado, vamos assistir a live de Siqueira? É, dia 27. Bota o canal aqui, Jeg. Dia 27 é o último sábado do mês. No YouTube, no meu canal. No meu canal, esse aqui. Isso. Vai ter a live solidária. Ajude, ajude Siqueira a comprar o Legacy da Embraer. O meu jatinho. Ajude. Todo o dinheiro vai ser arrecadado, vai ser doado para Santa Casa, lá de casa. E para a creche do nosso lar, onde já tem um menino, Henrique. Já estamos criando. Então, fique na sua. Sábado, 27, 20 horas. Dia 27, às 20 horas, horário de Brasília. De Brasília. Atenção. Você quer participar da nossa plateia virtual? Quer? Você quer estar no nosso show? Olha. Se o primeiro, o show, deu no que deu, imagine o ensaio, a desgraça. Então, sábado, 27, avise a família. Tire o sofá da sala. Participações de Nino de Paula. Caio Felipe, o psicólogo brasileiro. Atenção. Atenção. O Demetrio. Atenção. Alexandre Petraça. Atenção. Ovo Gouro, o Adriel, o ovo podre. E além de surpresas, Roger Rocha, no traje de rigor. Atenção. É sensacional. Não esqueçam. Dia 27, sábado, último sábado do mês, 20 horas, horário de Brasília, tá? Todo mundo em casa, tomando uma aguinha de coco, um suquinho, um tolinho, qualquer coisa. E assistindo o show. Tá bom? Acunha, Renato. CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado Todos juntos, todos juntos, todos juntos Coleguinhas, ninguém solta a mão de ninguém CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado Vem, Jumento, não tá bem não, vê se não você vai apanhar CPF Cancelado CPF Cancelado Com sucesso Foi empate Ureia, ureia Passa somente agora o Nino de Paula e o Jumento CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado Queimou a largada Queimou a largada, venha logo, venha Venha, 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 venha O que é bom? O que é bom? O que é bom! Ele, o filho do Marcão do Povo Aê! O sobrinho do Silvio Santos Aê! O neto do William Bonner Aê! O pai, o irmão do... O primo do Roberto Learo É o que? O primo do Roberto Learo Zóculo Oi Siqueira Muito boa noite a você Boa noite a todos que estão acompanhando o Alerta Nacional Muito obrigado pela sua audiência Agradecer aí todo o carinho que o pessoal tem com o elenco A gente sempre recebe muitas mensagens Bom, Tales, mas antes disso Eu quero dizer a você que nós estamos com um convidado especial No link de hoje, direto aqui de São Paulo Vou pedir para o Marcelo Camargo me acompanhar Porque olha quem está aqui do meu lado Siqueira Júnior, esse lindão que está aqui O seu pedido é uma ordem Olha aqui, vamos fazer peitinho aqui no Siqueira Vamos aproveitar, você disse que o seu totem não estava aqui por perto E foi montada toda uma equipe, né? Para trazer isso aqui para você hoje Inclusive, Marcelo e Siqueira Aqui atrás, todos os televisores estão no Siqueira Júnior do Brasil Aê! Olha aí Uma ordem, tá certo? Inclusive aqui Olha, essa aqui era quando você fez uma lipo, né? Você tinha acabado de fazer uma lipo Eu vou fazer um carro de corpo E aí enxô De dinheiro, mano, de liberdade Tá bom, tá bom Devolva o meu totem Devolva o meu totem lá na frente É eu e o Marcelo de frente O dono da RedeTV, não é mesmo? Tá certo, vai pra lá, vai pra lá Como é que é? A calça de quem? Do Zócoli? Ô Zócoli, mostra tua calça aí Pode Ei, não me derrubem não Já quer me derrubar Já quer me derrubar Já quer me dar rasteira, né? Ué? Você quer mostrar a minha calça? Zócoli Deus é justo Deus é justo Mas a sua calça Solta um negócio, ela explode A gente volta daqui a pouquinho O que é bom É bom É bom Feliz da minha vida Eu nunca imaginei Acreditem Nunca imaginei Na minha vida Chegar na emissora Em rede nacional E tem um totem Do tamanho natural Eu e os artistas Tudo ali na frente Ei, o Luciano Gimeno O Marcelo Olha, o Zócoli quer me derrubar Ele tá dando rasteira Ele tá chutando Ei, esse dia foi especial pra mim Acredite, muito especial Mega especial pra mim Pra minha família Eu chegar lá Ué, eu sempre tirei foto Com o totem dos outros Eita E tal Mas quando eu cheguei lá Que vi Eu disse Meu Jesus Eu não mereço não Eu não mereço não É muito bacana E os dentes Ele ainda tava tudo podre Tá vendo Hein Vou fazer uma foto nova